O Simeone, achei que era a Simone, o Simeone de Jesus está te fazendo uma pergunta que eu acho injusta fazer, vou fazer, mas você não precisa responder porque eu vou refazê-la, tá? O Simeone diz o seguinte, pergunta para o Bandeira se ele demitiria o VP e se traria o JJ de novo, o Vitor Pereira, demitiria o Vitor Pereira e traria o Jorge Jesus de volta. Mas eu não vou, a não ser que você queira responder, eu não vou falar isso, eu vou perguntar o seguinte, o que leva um presidente ou um vice-presidente, até porque, se eu não me engano, você acumulou essa função em uma determinada época no futebol do Flamengo, a contratar ou demitir um técnico do Flamengo, o que levaria no caso? Mas se você quiser responder, pode responder também. Simeone, na realidade o presidente do Flamengo não contrata técnico nem demite, pelo menos na minha época, nem, não aconteceu nenhuma vez, nem quando eu acumulei aviso de futebol. As decisões do dia a dia do futebol do Flamengo são totalmente a cargo dos profissionais. Mas, é claro que, me colocando aqui na posição do diretor executivo de futebol, e nesse caso aí do Vitor Pereira e do Jorge Jesus, quem tem que tomar essa decisão é quem está lá. Então, nós, torcedores, e eu agora sou um torcedor que nem você, eu posso ter minhas posições, nós temos essas prerrogativas, podemos falar besteira à vontade, porque nós não estamos lá. Mas, eu como passei por lá, eu tenho um certo cuidado. Então, pode ser até, vamos torcer, para que o Vitor Pereira esteja no início, assim, de uma trajetória de sucesso, que ele ganhe tudo, até o final do ano, é tudo que a gente quer. E, é claro que o Jorge Jesus, ele teve uma passagem mágica pelo Flamengo, então, fica todo mundo com saudade dele, fica lembrando daquele time, que não deixava nem a bola passada pelo meio do campo, que era aquele combate aí, a saída de bola do adversário, nada improvisado, tudo ensaiado, foi realmente um ano mágico para o Flamengo, e todo mundo tem saudade do Jorge Jesus. Agora, também, como eu não estava lá, eu não sei exatamente o que aconteceu para a saída do Jorge Jesus, não sei o que implicaria uma volta dele agora, então, o Simeone vai me perdoar, mas, apesar de eu ser apenas um torcedor do Flamengo, eu vou ter certo cuidado. É, mas, é apenas um torcedor do Flamengo, mas, você está com água ainda aí? Oi? Está com água ainda aí? Estou, tem uma aguinha aqui. O presidente está saindo de uma gripe, por isso que ele está com essa crise um pouquinho de chato. Alérgica. Alérgica. Mas, pelo menos, agora não tem mais tanta poeira aqui. Temos aqui, também, alguns parceiros, começando pelo curso do Peter Jordan, que é o YouTube Sem Aparecer, é o curso de... Para quem quer ganhar dinheiro no YouTube, quer ganhar dinheiro fazendo um canal e tal, fazendo tudo isso que a gente faz aqui, quando a gente começou a fazer o curso dele aqui, a gente começou a decolar e não parou mais, então, eu recomendo, é o primeiro link na descrição. Siga as nossas redes sociais, arroba barbacast em tudo, menos no Twitter, que é arroba barbacast1. Também tem o nosso grupo do Telegram, que, se eu não me engano, é o segundo link da descrição. Então, esse é o grupo do Telegram. Desculpa, e para terminar, vou falar para vocês que a gente está com a parceria com a Espaço Rubro Negro. Tem um cupom aqui, barba, cupom barba, é só barba, né? Barba 10, né? É só barba. Para ganhar um desconto lá na loja oficial do Flamengo. Também o link está aqui, espaçorubronegro.com.br, se eu não me engano. E aí, a partir de lá, você usa esse cupom e você vai ganhar um desconto, beleza? Beleza?